Equipe do Tuta e do Walter Abriu a porta, vira pra ele, vai madrugou o senso e vai lá Rodou na mão, aí é pra parar Rodou na mão, é do jeito que você gosta, meninão Mano Cafu, equipe do Tuta e do Walter, pula fora Enquanto o gameplay o povo aprecia os nossos ouvidos Vamos ouvir a Rosana falando dos patrocinadores E falamos em nome de Noroeste Agropecuária Do Valdir Valadão, Vidraçaria Copec, direção do LEF Santa Fé do Sul, Edivaldo Jonas Ferreira E também a retífica Santa Fé, presente na festa A vereadora Ruth, lá de Aspasia